O meu nome vai te ensinar do que eu te basei o sentimento É só recarar e eu sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e oferta o barco do mundo Pedindo pra se virar, esse carro se faz em acabar Mas é assim que não passa, eu esqueci alguém que você trabalhou Dá pra ver no meu rosto, eu estou vivendo, eu sei não te mostrando Eu não sei da parada, eu não sei da parada, eu não sei da parada Eu não sei da parada, eu não sei da parada, eu não sei da parada Eu tô pensando nela Eu não sei da parada, eu não sei da parada Eu não sei da parada, eu não sei da parada Eu não sei da parada, eu não sei da parada Eu não sei da parada, eu não sei da parada Eu não sei da parada, eu não sei da parada Eu não sei da parada, eu não sei da parada Eu não sei da parada, eu não sei da parada Eu não sei da parada, eu não sei da parada Eu não sei da parada, eu não sei da parada Obrigado.